Começamos o Jornal de hoje recordando sobre a forte chuva que atingiu a região no dia 23 de novembro. Lembram-se? Após praticamente três semanas do ocorrido, a Prefeitura de Santo André conseguiu calcular o prejuízo deixado pelo temporal que chegou a 6 milhões de reais. Confira na reportagem de Isabel Rufino. No último dia 23, a região do Grande ABC foi atingida por um forte temporal, sendo o mais intenso registrado em Santo André nos últimos 10 anos. Após praticamente um mês das chuvas, a autarquia andreense calculou o prejuízo, que foi de mais de 6 milhões de reais até o momento, tendo em vista que diversos equipamentos públicos foram danificados. Os gastos se dividem em vários setores da cidade. No cemitério da Vila Pires, que teve parte do muro derrubado, o custo dos separos é de 1 milhão e 100 mil reais. Algumas escolas de Santo André também tiveram problemas e foram gastos 850 mil reais. A Upa Bangu, que teve parte do telhado atingido, precisou passar por serviços de reparo e limpeza, que custaram 8 mil e 200 reais. A Avenida Industrial também terá que passar por obras. Isso vai custar 56 mil reais a cidade. Além disso, o canal Córrego do Ródia terá que ser reconstruído, por um valor de 1 milhão e 500 mil reais. Estão sendo investidos também mais de 4 milhões de reais em reparos das sedes de esgoto. A reconstrução da laje de concreto do Córrego Canalizado do Clube Atlético Aramaçã vai custar cerca de 300 mil reais. Além disso, uma obra do bairro Santa Terezinha teve um custo de 90 mil. Por fim, foram gastos também 125 mil reais com serviços prestados no dia da chuva e 285 mil com horas extras dos funcionários. Além dos 6 milhões de gastos, tem também as obras que serão executadas no ano que vem, porém que já contam na tabela. Sendo assim, somando um total que passa de 8 milhões de reais. E para tentar resolver a questão e evitar mais prejuízos, a Prefeitura lançou na última semana o programa Operação Chuvas de Verão. Obrigado. 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 Obrigado.